Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu soy no canal Dicas da Nini E hoje eu vou fazer um vídeo super legal pra vocês Que é misturando minhas duas paletas E gente, eu tenho essas duas paletas aqui Uma paleta... paletra? Tá super certo Uma paleta de glitter slime Olha que linda Tô com dó de misturar elas Olha que coisa linda E essa daqui que já tá meio bagunçada Então eu já tava querendo guardar essas slimes Pra fazer outra paleta nova Olha como ela tá, gente Tá toda bagunçadinha, mas tá bonitinha ainda, olha Então eu resolvi misturar todas elas Então continue vendo o vídeo pra vocês verem o resultado Meu Deus Então vamos começar E gente, eu já peguei essa slime aqui, né? E ela tá super grudenta, não é mesmo? Olha isso Meu Deus do céu Então já vai colocando aí nos comentários Como você acha que vai ficar a cor dessa slime E essa slime dessa paleta aqui tá super grudenta, olha Eu tô com dó porque olha que linda Esse roxo com glitter e com bolinhas Como eu fiz essa daqui faz tempo Aí ela já tá bem grudenta Essa daqui nem faz tanto tempo Então eu tô com muita dó Então eu tô com muita dó Também tem essa que tá muito linda Também com bolinha Também tem essa que foi da slime gigante com bolinha de isopor Olha, ela tá bem grudenta Jogou um pouquinho de bolinha com essa aqui na minha mão, né? Essa daqui, ó Ela é cheia de bolinha Olha isso Ela é super aflorante Também tem essa que tá em uma cor bem fria assim Eu não gosto muito dessa cor É um verde, né? Não sei Também tem bolinha, né? Tem muita slime com bolinha aqui nas minhas paletas Tem essa, olha que rosa lindo Aí ela tá perfeita Então vou tentar E se você não é inscrito lá no meu canal de games Vão lá Que em breve vai ter mais vídeo Coloquem lá nos comentários do meu último vídeo Ideias de jogos Jogos de Roblox ou outros jogos Que eu possa gravar Eu tô sem ideia, sabe? Então vem lá me ajudar Tem essa daqui, cloud slime Entra a parte que é a maior Essa cloud slime não tá tão boa Porque a neve que a gente colocou nela Não é muito boa Ela foi soltando umas coisinhas Só que eu vou colocar o mesmo gel Tem essa aqui Ela é meio jelly Não sei explicar Ela é meio cloud Mas não é cloud, tá? Adorei Ai essa Eu achei muito boa Que boa Olha isso Que dó Gente, olha só Tururu Tem mais duas Essa é a ideia Essa aqui sumiu Ela tá muito grudenta Ela tá muito grudenta Olha isso E essa daqui Que tá uma pedra Muito boa Ela é frita Então Ficou assim A nossa primeira paleta Gente, olha Agora Vamos pra próxima paleta Gente, olha Que paleta linda Tô com muita dó Mas Tô com medo, né? Essa é muito boa Colocar essa slime Aqui, ó Gente, olha Essa slime Que coisa linda Essa daqui Que ela tá com umas Bolinhas aqui, ó Bem pequenas De decoração Olha Vou colocar aqui Nesse canto Essa daqui Ai gente, sério Ela tá muito boa Vou colocar ela no meio Ela dá um brilho Brilho E essa Essa aqui é a coisa Mais linda Olha isso Olha isso Gente Sério que legal Ela é holográfica Dourada Olha isso E tem essa daqui Que é a minha Favorita Que é essa Branca Com glitter Que glitter branca É o meu favorito Olha isso Não sei se dá pra ver Deixa eu pôr aí Entendeu Mas é a coisa Mas é a coisa mais linda Sério Deixa eu ver A gente vai colocar Colocar aqui Gente Eu acho que vai ficar cinza Vamos ver Então vamos começar A misturar Aqui Essa ponta Aqui já tá ficando linda Sério Olha que lindo Se ficasse assim Eu ia ficar super feliz Ai não sei se vai ficar cinza Não Porque tipo Ah não sei Talvez Ai Não sei que vai ficar Não tenho nenhuma ideia Acho que vai ficar Cinza mesmo Ou vai ficar Essa cor assim Essa tipo E a cor assim Nossa Essa aqui tá Muito boa Tá com bolinha Um pouquinho de neve Olha Pega a minha parte Pra misturar Assim Gente Olha aqui Seria só Com a paleta De glitter Ai Que lindo Parece aquela slime Né Primeira que eu coloquei De glitter É mais maior Ai Eu acho que eu não gosto A cinza nova A textura dela Tá muito boa E muito diferente Gente A cor ficou Um rosa Meio Mojo Meio cinzentado Uma cor bem diferente Eu gostei Eu gostei Achei bem Diferente Né Aqui Fazer um bastante clique Eu não tô estipando Tanto assim Porque tem neve Tem muita slime Molha Ela faz molha Coloca aqui nos comentários Se vocês querem que eu faça Outros tipos de paletas de slime Clear Neon Cores pastéis Coloca aqui nos comentários Ou só tipo rosa Com tomes diferentes Eu acho que me dá A cara bem legal Aqui ó Tinha uma rosa clara Uma rosa costela Uma bonita Uma rosa com glitter Rosa clear Então coloca aqui nos comentários Que vocês querem Que eu faço com essas paletas Aqui Então vou lá no meu canal de games Nini Natcho Games E no canal Família Atrapalhada Que tá super legal E no meus dois Instagram Meu Instagram de games E meu Instagram Tipo Que eu posto Fotos minhas E tal Nini Natcho Games E de games E dicas da Nini É o meu aqui desse canal Ai esqueci Do Instagram de slime Que em breve Que em breve Não é que em breve Tá No meu Instagram de slime Em breve Vai Eu vou começar a vender slime Postar vídeos e tal Então vamos lá É a slime da Nini Tá muito 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 legal Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijo, cuidados Um abraço, quentinhos E tchau, tchau Tchau